do furto de uma motocicleta em plena luz do dia no bairro Quintino Cunha. Veja só a calma com que esse assaltante vai agir. As imagens mostram ele chegando, né? A moto, ela vai estacionar, vai estar estacionada aí na calçada, olha, embaixo do alpendre, a gente tá vendo aí, e ele chega como se fosse o dono da motocicleta. A moto até mesmo parece estar destravada. Aí a cara de pau dele, imensa, minha gente, ele sai empurrando a moto. Eu acho, sabe, Manu, que às vezes eles devem ficar observando antes de agir, sabia? E percebem a distração, o descuido, muitas vezes, do proprietário dos veículos. Mas, José, o que muito me impressiona é como é que eles conseguem ligar com a facilidade tão grande a moto. É, é preparado pra roubar mesmo. Gente, é muito rápido, vocês veem aí, olha, que ele vai na certeza da moto pegar. É, na certeza. Inclusive, nossa equipe foi lá e conversou com o proprietário dessa moto, um cidadão que é comerciante. Ele, inclusive, já falou que foi assaltado outras vezes. Vamos acompanhar. Rua 6, no bairro Quitinucunha. Uma rua aparentemente tranquila. Só aparentemente. Porque, segundo os moradores, os assaltos têm ocorrido aqui várias vezes, durante o dia, em vários momentos do dia. Você vai acompanhar agora um trecho de um vídeo que foi repassado pelos próprios moradores para a nossa equipe, que mostra o momento do furto de uma moto. Esse furto aconteceu por volta das 5h40 da manhã, segundo os moradores. E a câmera que registrou toda essa ação, logo no início da manhã, foi essa aqui, que fica na esquina, aqui da Rua 6. Aqui, bem nessa esquina da Rua 6, que mostrou toda a ação do criminoso. Você acompanha aí pelo vídeo, que foi muito fácil para ele levar. Segundo o pai do proprietário da moto, ele havia deixado a moto destravada, porque chegou na casa dos pais e iriam fazer uma viagem ao interior. Então, como seria uma coisa rápida, ele deixou a moto estacionada aqui, embaixo dessa coberta, e foi avisar o pai que tinha chegado. Seria uma coisa rápida, por isso ele deixou destravado. Só que ele não imaginava que iria aparecer uma pessoa e iria levar a moto dele. Nós conversamos sem identificar o pai do proprietário da moto, que resolveu falar com a nossa equipe, mas preferiu não se identificar. O senhor deu até mesmo entrar, que ele ia, foi guardar, quando tiraram o trabalho. Rápido. Muito rápido, assim, dois minutos, questão de dois, três minutos só. Mas isso é que acharam a moto dele. Como nós ouvimos aí no relato desse senhor, a moto foi encontrada em alguns quarteirões aqui da Rua 6. Provavelmente o assaltante achou que tinha um bloqueador, resolveu não levar e abandonar, felizmente para o proprietário. Porque realmente era uma moto que a vítima usa aí para trabalhar e iria fazer muita falta. A gente está fazendo aqui uma matéria nessa Rua 6, porque segundo os moradores, os relatos de assalto têm sido frequentes, né? Vai buscar dentro de casa. Vai buscar dentro de casa, você não pode estar nem sentado assim, do lado de fora, ou para sair. Segunda-feira passada, a gente estava no bando do ônibus, tomaram as bolsas da gente, ali do outro lado. É horrível aqui, entendeu? Horrível mesmo. Nem dentro de casa você não está segura, entendeu? Nem dentro de casa. Quando você entra, que volta, já era. Uma cadeira não se pode deixar do lado de fora também, mas... Muito bom vocês terem aqui, aparecendo aqui sobre isso, a falar sobre nós, que nós aqui vivemos abandonados mesmo, sabe? Por isso que quando chega já era, não dá mais nem tempo de correr atrás. O comércio aqui na Rua 6 são comércios que as pessoas têm utilizado-se de grade, porque só assim as pessoas têm conseguido trabalhar. Muitas vezes não evita que o assalto aconteça, mas o comerciante se sente aí um pouco mais seguro, um pouco mais protegido. Ana Flávia Bezerra, para o Cidade 190. Ana Flávia Bezerra, para o Cidade 190.